aí salve galera beleza 14k aqui ó hoje a gente foi na bicicletaria ali compramos uns bancos de bombilete aqui uma garupa compramos bagulhachas ali um banco um banco isso mesmo um banco tira aí eu nunca montei eu nunca montei já montou já viu alguém montando? eu já montei cara, mas eu não faço com as pecinhas e tudo? eu comprei as pecinhas também aí ó banco então pera aí que eu vou lá abrir aí ó tem que pegar minha barca também tem que pegar pra colocar na minha barca comprei esse negócio aqui também porque tava virando o volante para um lado e o bagulho para o outro e cadê? tira aí vamos ,se ta chá não gorra vai pra frente vocês vão comprar para mim ei viá,e 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 viá ocommerce,chave! ah porque você pegou logo dessa daqui czy P бем�ИV por que uma cobra é um duvissa e ai come né my mom a papai mas depois que trava aqui e travar lá ali não mexe não é este que quer dizer é fácil para quebrar você sabia? não sabia também cadê? põe um aí em cima põe o banco aí Aí compramos o banco também, galera O banco, o chave O seu banco veio com a travinha já Oitenta e poucos reais o banco Mais vinte da rabeta Tá barato Nós pegamos a chavinha ali, ó Já veio com as travinhas, já deu sorte O meu veio sem nada, o meu só veio se Virei Vende a chavinha lá também E como é que coloca essa travinha aí? É aqui, ó O seu veio sem também, ó Que era pra que tinha parafuso aqui, ó Se não é aqui, é Eu não sei não, não mando isso aí não É, cadê? Pensa que eu não pedi Nicolas Mangi Nicolas Mangi, deixa eu virar a câmera, deixa eu virar a câmera Era pra ser assim, ó Aí era pra ter um parafuso aqui Um aqui e outro aqui, ó Não, mas aqui não vai o canote? É, mas ele trava aqui, ó O canote vai aqui Essa parte aqui vai preso nem na travea do canote Esse daqui Que era o... Então, e como é que coloca isso aí agora? Não, o parafuso tá aqui, ó Nossa, veio sem É, não veio, pera Vamos bater Ele tava lá na pista andando, tio Ele tava lá na pista andando Ô, tava dormindo os caras, o louco aí, ó O Nicolas tá aí? Chama um desconexão pra mim, por favor Quem, louco? Olha o alemão aí, ó Ele falou Nós foi até lá na Vila Verde Era pra ele tá aqui, assim, ó Bora lá, Roberto, na Vila Verde Entendeu? Vai ao galoje, né? Você falou que dia de semana você ia andar? Então, mas ele tem que... Ele coloca em algum lugar isso aí Aí vem assim Hã Hã Eu prendi a capa aqui Vou pegar minha bike aqui Então, mas ele tem uns bagulho lá, ó Isso, coloca sua chapinha aqui no parafuso aqui, ó É, vamos facinho, pa Vira, tira, põe aqui Tira, tira, tira Ela encaixa assim Dá o parafuso, dá o parafuso Será que não é assim, não? Então, mas tem que pôr o parafuso aqui primeiro, né? É, assim mesmo, tá certo Segura aí, segura aí Põe o parafuso Põe o parafuso aqui nesse bagulho, nessa chapa Põe o parafuso na chapa primeiro Isso Aí vai prender as duas porquinhas Aqui, ó, vacilão É um vacilão Vacilão É um, é dez Vou subir lá, vou subir lá para pegar Tem que pegar minha bike também Tem que subir alguém comigo lá Não, Ney, viado Não, mas aí vai ter que desmontar um banco Para colocar o negócio ali da frente Para colocar o negócio do cano aí Não, se você colocar isso daqui Já fica bom, já Se você colocar depois Essa travinha aqui, ó Não, sim, eu entendi Mas e aqui na frente? Tem que pôr o negócio do banco aí, ó Tem que ficar sem Da frente fica sem Só vai ficar travado aqui, assim, ó Mas ele não fica pulando, não Ele vai pegar a chave, né? Não, vou lá pegar a chave Vou lá pegar a chave, peraí Já peguei aqui, galera Ó, a chave Nicola já tá tirando aí A minha já já nós arruma Nicola já aumentando Tem que ganhar salário também, Rodaí Tem que ganhar salário também Ô, louco Se o canal der dinheiro, nós vê o que faz O canal é o novo, não tá dando dinheiro nenhum Ah, é novo? Você criou outro? É, pô, 14 caras e 20 Só que é vlog, é bagulho de bicicleta Nossa, quando você fazer a GoPro Para fazer de moto, tem par Ixi, tem que coisar aqui também, né? Não, aí é só você colocar por cima E colocar essa portinha Você vai ter que deixar retinho Nossa, se você quiser tirar Vai dar mal trampo a colocar depois É, eu entendi, eu entendi Colocar na garopa aqui, ó Chave! Chave! Segura, vai, o que é que é que é? Tá com fio, não é? Louco Maikiu, daqui a pouco tira a camiseta É, o Maikiu daqui a pouco tira a camiseta Aqui, galera Tem que colocar no bagulho que aperta o freio Ah, ligado Tem que arrumar meu freio, velho Tem que arrumar meu freio Tem que arrumar de novo Tem que achar com o grau Qual o grau? Qual o grau? Lá, chegou o Guilherminho chocadeira Lá, fez uma raia de plástico Tô morrendo pra caramba ontem Cortei o Guilherminho ontem Não, não, Guilherminho Eu cortei Cortei, sim Para Faca não cortei Que eu cortei, sim Vixe, Bray Esse daqui não vai dar, não Por que, por que, velho? Por que? Eu acho que o do meu banco ali é maior Essa parte aqui, ó Deu sim, deu sim Deu sim, deu sim Ah, não, não é maior não Não é maior não, não é maior não, viado Não é maior não, viado Deu não, deu não, deu não Ah, não, já sei, ó Deixa eu travar aqui Enfiar aí Agora vai, agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Segura a bicicleta ali, é sutil O que você está fazendo, Niko? Está girando Não, está girando nada não, aperta Não está girando nada não Louquinho da pai Aí galera, Nicolas Bicicleteira Bicicletarista Bicicletarista Ele veio lá do Ceará e veio aqui Vem aqui Está metendo louco Chave pai? Chave? Chave? Falei, já traz a sua para arrumar lá também Ele já tem o banco já também Botmobile Bobo Bobo Trazendo meu para quê? Para arrumar Está mandando mesmo Quase O Roberto estava descendo Desencosta do carro do cara Não está saindo Aí, agora foi Agora manda aqui Agora aperta aqui Cadê a chave e as porquinhas? Aperta aí primeiro Aperta aí primeiro Cadê a outra porquinha? Já perdeu uma porquinha meu amigo? Não Eu falei que estava minha Era duas Aperta, chave dez Chave dez Chave dez Mostra tudo aí Para apertar Nicolas Aí você está soltando aí Isso Abaixa esse bagulho aqui Não abaixa não Não abaixa não Se quando você for tirar E querer abaixar esse bagulho aqui Não abaixa não Coloca no lugar de volta Aperta O parafuso aí não é muito grande não Já tem que ser grande Tem coisas ainda em cima dele Não dá nada não é? É É Uma era para vir isso daqui também O meu veio sem nada Roberto Te juro Então você veio só o banco né? Mas isso aí vende pô Eu paguei cinquenta conto Acho que é cinco conto esse negocinho aí Quinze Eu vi lá Agora só a foto ali Você pode vir aí? É Boguei com o cara É para o Wesley não é? É para o freio do Wesley aqui nali É Se o freio não está pegando É porque seu freio é ruim mesmo É Mas está para tirar Tem que tirar de outra bicicleta aí Da do alemão lá Tem que tirar da do alemão Ô Roberto É só trocar a parte de baixo E ela já está quebrando uma parte daqui ó Roberto Não demorou Mas você vacilou né? Era para ter colocado isso aqui primeiro no banco E depois colocar aquilo ali Não Eu estou com a garupa para ficar mais fácil Você já ajeita o tamanho que você quer Aqui ó Vai ficar com a bicicleta assim Vixe maiquinho Está só o poço Nossa Veio Tem que arrumar outra bicicleta para você Que essa aí já é então Olha galera Olha como é que está Já está quebrando do maiquinho aqui Você rugou Está quebrando Eu deixava dentro de casa Eu deixava dentro de casa Eu vou arrumar outra bicicleta para você Vai arrumar outra bicicleta para você Vai lá Fica igual ao do Nicolas A minha não Você é louco A minha é por causa do... Aí só com essa travinha aí vai funcionar Só com essa travinha que vai ficar presa Muita poço Muita poço Deu Cala a boca para dele Quero vender paçoca Paçoca aí 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 Mó adaptação de louco do carão isso aí Demais Paçoca aí Ah vai apertando Vai apertando Depois na chavinha aí arruma Vai ficar travadão Daí animal chavinha Não é três não é dez né Dez É dez Calma aí que eu já botei Ah tá Cadê a chave dez Cadê a chave dez Pega a chave dez aí Pega a chave dez aí Maikinho Lime aqui Eu sou o bichão Eu filmo E Arruma Você filma E arruma É o piscina de 14K Vixi aqui não é chave dez não Acho que é chave onze aqui Ih Maikinho tem que ver se tem chave onze aí Se ainda tem aquela Sai, sai, Fernandinho Sai daqui, Fernandinho Cadê a bicha do ex? Segura aqui, Leão Deixa eu ver se eu consigo aqui Segura aqui pra me apertar aqui Fica olhando aí no celular Vê se tá pegando certinho Tá pegando, tá pegando Calma, calma, calma Ô, Roberto, me deixa em casa Não tem chave longe, não Tem não, tem não, tem não O Roberto já tá apertando já, Fica E aí, que tanto que aperta, Braille? Oxe, Roberto, pra que você trouxe? Volta a câmera aqui Braille, pão na bunda que trouxe Guarda na sua casa lá, né, Kinho? Estourar já tá lá Tá vendo aí no celular, Leão? Pra ver se tá filmando aqui? Tá Vê aí, Braille, você tá apertado? Tá, tá bom Eu falei pra você tirar do bagulho do carro do cara Sai de pé do carro do cara, tio Aí, agora pronto, galera Já colocamos aí, já Só falta achar uma porca aí pra colocar aí Mas cadê? Senta aí, vamos ver Tem lá, tô meio estranho Tem lá, tô meio estranho Ninguém pra trás, não tá não Tem que botar ela um pouquinho mais pra baixo Tem esse bagulho aqui Mas coloca, mas coloca, mas coloca lá Eu acho Valeu, galera É isso aí, nós colocamos a garupa aí Agora ficou chave Vai ficar assim a minha